Oi, oi, meus amores! Hoje é dia da gente conhecer o numeral 9. Vem ver um vídeo com a Tia Duda. Vamos aprender como se escreve o número 9? Sim! O número 9 se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando o seu dedinho. Muito bem, bom trabalho! Você saberia dizer qual desses grupos tem 9 frutas? É o de cima! Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar usando os nossos dedinhos. Juntos contaremos até o número 9. Vamos tentar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Muito bem, bom trabalho! Antes da gente fazer a nossa atividade de hoje, nós vamos treinar a movimentação do numeral 9 na massinha de modelar. Tudo bem? Vou te dar um tempinho e depois você volta aqui comigo. Olha a nossa folhinha, ferinha! Oba! Vamos treinar a movimentação do numeral 9? Você vai precisar de cola colorida para realizar essa atividade. Lembre-se de passar o dedinho sem a cola colorida primeiro e depois o dedinho com a cola colorida. Você vai se sair muito bem, ferinha! Meus amores, a tia Duda tem mais uma brincadeira. Nessa brincadeira, vou pedir que você, com a ajuda do pessoal aí de casa, faça dois círculos. No primeiro círculo, você vai colocar nove objetos. Vai lá, eu te espero aqui. No segundo círculo que você vai fazer ao lado desse, você vai colocar três objetos, tudo bem? Agora, ferinha, eu queria que você identificasse qual círculo tem mais objetos. O primeiro ou o segundo? E qual desses círculos tem menos objetos? O primeiro ou o segundo? Ferinha, você pode brincar quantas vezes você quiser dessa brincadeira, com quantidades diferentes. Divirtam-se aí em casa. Super beijo e até amanhã!